It's been a hard day's night and I've been working like a dog Sejam bem-vindos à biografia do The Beatles. Roda a vinheta! Beatles A banda foi formada em Liverpool no ano de 1960. Seus principais integrantes foram Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. E os Beatles é, nada mais nada menos, a banda que mais vendeu na história da música. E eles também contavam com a Beatomania. He come all flat up, he come grooving up slowly, he got juju eyeballs, he want holy robber. He got hair down to his knees, got to be a joker, he just do what he please. He went to shoeshine, he got dodge and football, he got monkey finger, he shoots Coca-Cola. He said, I know you, you know me, one thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, over me. E aí, curtiu? Não é à toa que eles fizeram sucesso. Em 1957, John Lennon criou uma banda com alguns colegas. Então, no mesmo ano, Paul McCartney viu essa banda se apresentando e ele foi apresentado ao Lennon, que apresentou Paul McCartney para a banda e chamou ele para entrar. Em 1958, George Harrison entrou na banda. A banda passou por várias matérias, porém, o principal foi Ringo Starr, que entrou em 1962. Uma das curiosidades da banda é que nunca tinha alguém só para a guitarra, ou só para o vocal, ou só para o piano. Eles meio que revezavam. Alguns álbuns dessa banda foram Please Please Me, A Hard Day's Night, Let It Be, A B Road e Help. E falando em Help... Não só alguém, Help! Não só alguém, Help! Não, eu preciso de uma ajuda, Help! E eu estava sendo muito mais jovem do que hoje. Eu nunca precisava de alguém, Help! in any way, But now these days are gone, I'm not so self-assure. Now I find a change, I might open up the doors, Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate your being around. Help me get my feet back on the ground. Would you please, please help me, Help me, Help me... Em 1970, o Paul McCartney realizou uma ação para a dissolução da banda, porque não estava havendo muita conexão entre eles. Em 1980, infelizmente, o John Lennon foi assassinado. E em 2001, o George Harrison faleceu de câncer. E os outros integrantes da banda continuam com suas carreiras solos. Agora curte aí a canção Twist and Shout, que apesar de ser um grande sucesso do Beatles, não é uma canção deles. E sim um cover. Curte aí! Tchau! 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 E aí, curtiu? Lembrando que isso é só o resumo do resumo do resumo do resumo da biografia dos Beatles. Porque se eu fosse falar tudo sobre eles, a gente ia ficar aqui uns belos dias. E aí, a Beatlemania faz parte da sua vida? Deixe nos comentários qual é a sua música favorita deles. E lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E também gostaria de mandar um salve pro meu amigo Moisés. Moisés, você é top, muito obrigada por sempre estar aqui no canal. E do Ina Rock, Ina Rock. Até o próximo vídeo. Yesterday. All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Now it's not so far away But the way I know for a little girl can't stop for all people We're on the way above camera